É uma da menina, de beleza, de beleza, beleza Vamos quitar a bateria Você é a luz, é a estrela rir no ar Manhã de sol, você é assim Eu nunca leio não, eu quando tô louca Me beija na boca, me ama no chão Você é a luz, é a estrela rir no ar Manhã de sol, você é a luz Eu nunca leio não, eu quando tô louca Me beija na boca, me ama no chão Quando tô louca, me beija na boca, me ama no chão Vamos lá Me beija na boca, me ama no chão Me beija na boca, me ama no chão E quando sai de mim, me ama no chão Quando eu tô louca, eu sou paixão Você é a luz, você é a luz É a estrela rir no ar Manhã de sol Você é assim, eu nunca leio não, eu quando não Eu nunca leio não, eu quando tô louca Eu nunca leio não, eu quando tô louca Me beija na boca, me beija na boca, me ama no chão Você é a luz, eu quando tô louca É a luz, eu quando tô louca É a luz, eu quando tô louca Eu quando tô louca, me beija na boca, me ama no chão Vamos chegando Alô, boêmio, Giauma Alô, boêmio, Giauma Alô, boêmio, Giauma Canta, minha escola Chegou, chegou a hora, amor, amor De desfilar com a boêmio, Giauma Barre escola, barre escola, Tão querida Barre escola, Tão querida Apresenta seu enredo na vireira Mas chegou, chegou, chegou Chegou a hora, amor, de desfilar Com a boêmio, Giauma Barre escola, Tão querida Apresenta seu enredo da menina Vamos chegando! E vem cantar a bola, e eu jantou que for E a bola e me jantou, não sou o lar E vem cantar a bola, e eu jantou que for E a bola e me jantou, não sou o lar Hoje é dia de alegria, com quem for lembra de muita certeza A bola e me jantou que errada, abdesse e vivendo a menina A bola e me jantou, vamos falar de novo E a bola e me jantou como gente sem falar A bola e me jantou, não sou o chão chefeu É dia de proleia, vamos cantar A bola e me jantou, não sou o chão chefeu É o chão, é dia de correia, quando chata é louco É o chão que queima a paixão, é o valor do seu coração Vem com seu povo, com o pego que mata Gaste, gaste em seu amor, eu quero a presença do bebê É a criação do criador, que viva hoje Eu me dei de um desceito a esse o meu E agora são de emoção ao céu Onde na perna tem a cena luz, que irradia o nosso coração Eu não vou deixar de ver, na cidade de salão Eu não vou deixar de ver, na cidade de salão Eu não vou deixar de ver, na cidade de salão Eu não vou deixar de ver, na cidade de salão Eu não vou deixar de ver, na cidade de salão Eu não vou deixar de ver, na cidade de salão Eu não vou deixar de ver, na cidade de salão Eu não vou deixar de ver, na cidade de salão Eu não vou deixar de ver, na cidade de salão Eu não vou deixar de ver, na cidade de salão Eu não vou deixar de ver, na cidade de salão Eu não vou deixar de ver, na cidade de salão Eu não vou deixar de ver, na cidade de salão Eu não vou deixar de ver, na cidade de salão Eu não vou deixar de ver, na cidade de salão A lua é essa longe de se embalar Pra conversar, pra samba, chão, chão É dia de boleira, pra despertar Pra conversar, pra samba, chão É de lá na boleira, pra montar É provo, é provo, é chão É chamar, viver, mamachão É calor, você é coração Tem que ser um bom, eu quero que teimar Tate em seu louvor É a essência do vigor É a criação do coração É o final do chuchário É um bom, eu quero que te venha em seu vazio E a adoração, sua sensação ao céu Sorte da prova, tem a ser da força E eu agir, eu não estou a dor Tua flora, papilera, entre o time estajal Tua flora, a mulher, a mulher, a mulher, a mulher, a mulher, a mulher Pegou a festa, na verdade, a mulher, a mulher, a mulher, a mulher, a mulher E tem que ser um bom, eu quero que teimar E a boleira, minha E tem que ser um bom, eu quero que te Katherine . Música Música E vem cantar amor, que hoje eu tenho que estou, e a Bahia é meu dia, uma dá um show E vem cantar amor, que hoje eu tenho que estou, e a Bahia é meu dia, uma dá um show Mas hoje eu, Deus é dia de alegria, vem cantar amor, que eu tenho que amar, uma dá um show E vem cantar amor, que eu tenho que amar, uma dá um show E vem cantar amor, que eu tenho que amar, uma dá um show